Bem bom, bem bom, bem, yoga faz bem, yoga faz bem Bem bom, bem bom, bem, pra mim, pra você também Alongar na montanha, equilibrar como a dona aranha Imaginar sentar na cadeira, yoga vira brincadeira Bem bom, bem bom, bem, yoga faz bem, yoga faz bem Espanta pra fora os medos, sinta coragem no guerreiro Voar como um passarinho, relaxar tipo um soninho Bem bom, bem, bom, bem, yoga faz bem, yoga faz bem Namastê, Namastê, o Yoga com Histórias vai começar Olá, eu sou Rosa Muniz E eu sou João Soares Este é o programa Yoga com Histórias em Casa Estamos aqui para contar histórias e praticar yoga com você Hoje vamos ouvir a história do livro O Príncipezinho que acordava arrepiado da cabeça aos pés Ele foi escrito por nós Foi publicado pela editora Prazer de Ler e ilustrada por Fernando Raposo Era uma vez um príncipezinho que estudava demais De manhã até a noitinha, todo tipo de aula ele tinha A vida do pequeno príncipe era essa Todos os dias só estudar À noite ele desmaiava em sua cama e só acordava no outro dia com o galo a cantar Até que em uma noite ele acordou gritando e todos no castelo vieram saber porque ele estava berrando Ele só sabia dizer que um arrepio da cabeça, pontinha dos dedos dos pés o fazia tremer Na noite seguinte o mesmo aconteceu O príncipezinho berrou e todos do castelo acordou Nem os médicos, nem os especialistas, nem tampouco os alquimistas conseguiram o príncipezinho ajudar Toda noite a tremedeira voltava a incomodar Foi então que entrou o bobo da corte, que de bobo nada tinha Deixe comigo que eu resolvo essa picuinha O rei deu ao bobo a chance de encontrar a solução E ele ficou a noite toda estreitando de prontidão De manhã bem cedo ele anunciou O problema é grande e só tem um jeito de solucionar Porque quando o príncipe dorme, uma fada lhe tira um fio de cabelo e ele acorda a gritar Para resolver essa empreitada, o jeito é surpreender a fada Para isso o príncipezinho tem que se preparar Muitas artimanhas para ele precisamos ensinar Todos do castelo achavam aquilo uma bobagem Diziam que fadas não existiam Diziam que isso só poderia surgir da cabeça de um bobo, bobinho Mas o bobo, sem ligar para o disse-me-disse Convocou as crianças do reino para a preparação do príncipe Naquela manhã, com a rainha, as crianças, o bobo e o príncipezinho Se trancaram na biblioteca, de manhã até a tardinha E era tão grande a barulheira, as gritarias e risadas Que parecia que ia rachar desde o chão até o teto da cozinha E quando chegou o dia do príncipe se defender Foi deitar bem cedinho para a fada surpreender Quando tudo estava em silêncio, de repente se ouviu um brum E todos acordaram com aquele zum 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 O que é isso? Perguntaram É o príncipezinho brincando aos pega-pegas com a fada Respondeu o bobo Dessa vez ela não escapa Mesmo sem ver a fada, todos acompanhavam o príncipezinho No lustre ele se pendurou Pelo corrimão caracol ele escorregou E o rei nervoso ficou A rainha calmamente falou Calma meu bem, é para surpreender a fada Desta vez ela não escapa Ágil e veloz, como ninguém nunca viu O príncipe que nunca se divertia Pulava para todo lado, corria e dava risadas E até desafinado cantava E durante toda a noite, quantas o príncipe aprontou Virou cambalhota e bananeira ele plantou em cima do sofá real E o rei quase passou mal Andou de skate, fez manobras radicais E o rei já não aguentava mais Fez gracinhas, colocou o pé atrás da cabeça E sem querer soltou um pum E sem tampar o nariz, naquele castelo não sobrou nenhum Calma majestade, é para surpreender a fada Todos esperaram a hora do rei surtar Mas nessa hora, ele só começou a suspirar Lembrou-se de que quando criança, também gostava de brincar Viu-se dos seus olhos, uma lágrima escorregar E diante da última molecagem do príncipe naquela madrugada O rei retrucou baixinho e sem nenhuma raiva Calma, é para surpreender a fada Por fim, o menino acenou para todos, suado e muito feliz E foi dormir quietinho, como sempre quis Cansado, deitou-se em sua cama e virou para o lado Mas afinal, cadê a fada? Sumiu de bobeira? Alguém perguntou baixinho para não dar a bandeira E o bobo tranquilamente respondeu Ela já brincou bastante e também se recorreu No dia seguinte, com todo o castelo reunido Sua majestade deu o veredito Que de hoje em diante a fada venha de dia Que brinque com o príncipe que apronta em muita estripulia E depois de tanta curtição Nunca mais o príncipezinho Acordou arrepiado da cabeça A pontinha dos dedos dos pés Eles acharam a solução Dizem que ele se tornou um grande rei O melhor rei de todos os tempos daquele lugar Ele não sabia tudo Mas sabia de tudo o que era importante para o seu povo ajudar Nesse reino até hoje, muito se estuda Mas sem exagerar Pois para ser feliz, cada coisa tem o seu tempo e o seu lugar E é muito importante Nunca se esquecer de brincar Adoramos escrever esse livro E lembrar que brincar é uma coisa muito séria Brincar nos ensina a viver Namastê Namastê E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.